Olá, bem-vindos ao Vitrino. Estamos no ar com a melhor exposição da TV. E isto para trazer até si o melhor que acontece cá na TV Zimbo. Porque, além de número 1, nós somos uma super brand. Ah, a poupa não sabia. Nós vamos mostrar mais daqui a pouco. Críticas e ideias e sugestões, vitrino.tvzim.com e para assuntos comerciais, comercial.tvzim.com. Agora não vou perder tempo. Como é que você não sabe que nós somos uma super brand? Como é que você não sabe que nós somos uma super brand? Aqui, aqui. Como é que você não sabe que nós somos uma super brand? Como? 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 Não tem como. Como não tem como, nós vamos mostrar para você saber que não tem como. Então chama a prima, o amigo, o vizinho, o tio, o sobrinho, o neto. E fique atento. Vai saber que a TV Zimbo é uma super brand. A TV Zimbo foi distinguida nesta terça-feira pela Super Brands como uma marca de excelência no mercado angliano. A gala Super Brands, uma gala que distinguiu 41 marcas que atuam no mercado nacional, teve lugar numa das unidades hoteleiras da cidade de Holanda. A décima gala da Super Brands distinguiu 41 marcas que atuam no mercado angliano, sendo que 13 foram distinguidas pela primeira vez e uma delas foi a TV Zimbo. Distinção esta que leva o canal ao nível de super marca de excelência. O chute é feito de forma independente. Tem 18 pontos amostrais da cidade de Holanda, em que de alguma forma se pergunta às pessoas que identifiquem as marcas de uma forma independente. E se a TV Zimbo de facto está efetivamente distinguida, quer dizer que foi muito referenciada pela população. A Super Brands é uma organização internacional independente dedicada à identificação e promoção das melhores marcas em todo o mundo. Com esta distinção, e sendo o canal mais visto pelos angolanos, a nossa responsabilidade só aumenta. Isso significa que nós temos mais responsabilidades de continuarmos a ter a nossa marca cada vez mais forte, de modos em que a nossa empresa cresça, porque isso que está a acontecer hoje representa que nós estamos a crescer como marca e somos visíveis. Portanto, os angolanos e as marcas, os grupos confiam em nós e nós temos cada vez mais responsabilidade. Portanto, representa mais responsabilidade, mais consolidação daquilo que é a marca da TV Zimbo. A trajetória de sucesso da TV Zimbo vem sendo consolidada com os inúmeros prémios que vamos recebendo e é tudo graças à nossa audiência. Obrigado, Angola! Nós ficamos por aqui, mas voltaremos com mais, pois a TV Zimbo é uma Super Brand. Não podes por quê? Não podes por quê? Pronto, ela não quer gritar. Porque ela diz, tá, pô, pô, tá com fome. Quando sempre daqui vamos comer um bom arroz com fungos. Você aí em casa, grite comigo. Realizador aqui, tá distraído. Fica aqui. Realizador, fica aqui. Obrigado. Obrigado, meu chiri, meu querido. O único homem que foi para o deserto e subiu por cima de um burro no deserto. Esqueceu o camelo, o homem. Era bom se fosse no Dubai, mas não. Na verdade, foi mesmo aqui no Namib. Ele estava com um camelo e a sua laica. Uma cadelazinha. E a cadela dizia, do meu não é por aí, é por aqui. E ele, não, quer ir por aqui. Quando deu conta, pronto. Mas tinha uma roupazinha assim de usar, não sei o quê. Estava bonito, estava bonito. Bom, agora mesmo... O que é que vem a seguir? Esqueci. O que é que vem a seguir? Patrícia? O que é que vem a seguir? O que é que vem a seguir? Ah, ok. Bem, a Patrícia disse que vêm os bastidores do fake news. Mas eu não acredito porque tudo o que é do fake news é fake. Estes bastidores são fakes. O próprio apresentador é fake. O cenário nele de gestão é fake. E os câmeras que fazem o programa são todos fakes. Veja agora os bastidores do fake news. Boa noite a todos. Começa agora o fake news. Meu nome é Sérgio Lopes e eu estou aqui todas as semanas para combater a desinformação nas redes sociais. E vocês já sabem, facto ou fake, as dúvidas acabam aqui. É fake. Não está a começar o fake news, mas sim os bastidores. E isto não é fake. Sérgio, fixe? Fixe. Nós nunca fizemos os bastidores do fake news. Por quê? Não existem? Existem. Acho que há um problema de agenda. Nós temos que agendar. Mas sim, podemos fazer isso quando tu quiseres. Existe o Jornal da Hora, o Jornal da Zimbo, está na Hora, serviços noticiosos. O fake news enquadra-se também? Olha, o fake news é um bocado um jornal de redes sociais. Tudo acontece muito nas redes sociais dos vídeos que nós vemos diariamente. É mais um apanhado disso, mas é tudo... O fake news tem uma vertente mais de entretenimento, mas é infoentretenimento. Então, a ideia é sempre tu vês um vídeo e eu explicar onde é que aconteceu ou se aquelas pessoas morreram ou se não morreram ou se aquilo aconteceu de verdade ou não. Há sempre um contexto que é dado e que essa é a parte mais informativa que nós temos. Mas a parte do entretenimento tem que estar lá sempre. O facto de tu venderes conteúdos falsos faz de ti falso. Eu não vendo conteúdos falsos. Não! O que tu vendes? O que eu vendo é... Eu vendo um programa que aborda conteúdos falsos. Mas aborda factos também. Por isso é que eu digo sempre no fake news, no início da... na abertura digo sempre factos ou fake as dúvidas acabam aqui. Nesse caso lá, né? Factos ou fake as dúvidas acabam aqui. Isso quer dizer que tu fazes parte também numa rede de falsificação de coisas que são factos ou fakes ou não? Não, tens que pensar assim. Existe um sindicato de pessoas que lançam coisas falsas. Eu sou tipo o herói. Sou tipo o Batman. Eu vou a procurar dessas coisas e digo... Isso é falso. Isso é verdadeiro. Eu estou-vos a dizer confiem em mim. Quando eu digo que é falso é mesmo falso. O fato de tu quase levares no ouvido faz deste homem falso? Não, mas faz dele um homem morto. Ou também poderá fazer dele um homem vivo. Atenção que para os homens estarem vivos só precisam de quê? De respirar. É verdade. É isso. Excelentes palavras. Obrigado. O fato de tu interagires com o Sérgio Lopes faz de ti também um objeto falso que não existe. Não estás aqui? Fantasma, tio? Não faz de mim um objeto falso porque eu estou longe de ser um objeto. Ponto um. Ponto dois. Faz do Sérgio um homem muito bonito. Obrigado. Fact ou fake? Tudo isso que o Igor disse é verdade? É verdade. Ele disse que é um homem bonito. Eu concordo em absoluto. Eu nem queria concordar mas quando se fala a verdade uma pessoa tem que ouvir e tem que concordar. Eu adoro! Ai, eu também! O fato do Igor é falso? O fato não. O teu é? O meu também não. E o fato do Igor está muito bonito por acaso. Até irrita. Até irrita. Não percebi o quê? O falso é do Igor. O falso é do Igor. O falso é do Igor. porque é chinês. Fact ou fake? As dúvidas acabam no fake news. Aqui não. No fake news. Lá no fake news. Bem, Sérgio muito obrigado por essa entrevista fake que não existe e nunca aconteceu. É isso. Tá. Nada. Vocês não viram isso? Não aconteceu. Se alguém disser é fake news. Exatamente. Tens algo fake para despedir assim? Não. E tchau. Ficamos por aqui mas voltaremos com mais. Tchau. Esse tchau pareceu muito real. Muito. Não, não tenho um outro. Só tenho esse. Ah, este é que pareceu. Ah, este sim. Ok. Já. Pois a Zimba é cheia de programas especiais e os bastidores são melhores ainda. Neurito Mendes respondeu às perguntas dos internautas. Veja a parte 1 daqui a pouco aqui no Vitrino. Vamos ter saúde e bem-estar com o Leão Vital. Não perca tudo já a seguir aqui no Vitrino. Eu acho que é assim que ele devia começar sempre que ele apresentasse um jornal ou uma entrevista qualquer parlamentar porque além de ser o único Leão que fala ele é um Leão. Podia ser um Leãozinho mas pelo tom de voz ele é um Leão. É nosso livro cai agora no Vitrino contando que cuidados têm com a sua saúde. Hoje é dia de sabermos que cuidados os nossos rostos têm com a sua saúde e bem-estar. E o convidado de hoje é um rosto muito conhecido da televisão angolana porém estamos mais habituados a vê-lo a fazer diretos. Hoje e nesta semana está escalado para o primeiro serviço noticioso da TV Zimbo. É o Leão Vital. O único Leão que fala. O Leão Vital é o nosso convidado a responder que cuidados têm com a sua saúde e bem-estar. é irónico que provavelmente seja o único Leão que come vegetais que como muitos vegetais. Não comes carne? Como carnes como carnes mas a uma dada altura eu reduzi muito o consumo de carnes como mais peixe e vegetais. Há alguma coisa que tu não comas mesmo? Essencialmente como tudo. Agora excluí massas que eu gostava muito de massas massa e pão saíram da minha dieta mas porque a minha nutricionista entende que estavam a contribuir para determinados problemas de saúde. O fato de estares agora não está na hora tens que acordar às 3. Para ti foi uma mudança abrupta da rotina ou está normal? Irmão estou a sofrer. Estou a sofrer. Não está a ser fácil. Acorda muito cedo? Foi a bruto acordar muito cedo não estava na minha agenda eu regra geral acordava às 6. Agora tenho que acordar às 4. 2 horas antes e essa rotina está a ser muito difícil mas gratificante porque saio mais cedo e estou a fazer algo diferente daquilo que era habitual. Nice. O leão sofre com alguma calvície? Não? Tem barba? Tem algum cuidado assim com o cabelo? Com a barba? Olha que eu tenho aqui na nuca já um um pequeno buraco que está a nascer porque o cabelo vai desaparecer mas comecei a usar a barba por influência de uma pessoa Paulo Simão foi diretor da informação da TVZIM porque a primeira vez que eu fiz televisão barbudo ele falou para mim acertaste paz senhor a televisão é para gente séria é verdade agora vamos passar para a nossa saúde espiritual leão fecha os olhos vamos meditar um bocadinho diz assim um a um um a um és crente 100% católico muito crente glória a Deus mas tu és supersticioso? não eu tenho muita fé que afasto essas coisas ligadas ao outro mundo se vires um gato preto não foge faz parte da natureza não foge se partires um espelho não há problema nenhum sem tabus e passar por baixo da escada não há problema nenhum para um leão não e foi o leão dizendo os cuidados que tem com a sua saúde e bem estar se você em casa quiser ser um leão primeiro ruja segundo ou os seus conselhos do leão vital leão muito obrigado ficamos por aqui mas voltaremos com mais boa sorte aí acordar as quatro obrigado obrigado bom trabalho até lá cuide bem da sua saúde e bem estar como o leão vital eu gosto mais daquele 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 vídeo do leão a rir me faz mais lembrar o leão e aproveitamos um bom meme com essa entrevista bem leão foram os teus cuidados foi numa altura que o leão estava a fazer o jornal da hora como há rotatividade entre os pivôs é uma coisa assim meio não diria difícil mas difícil complexa para alguém que normalmente tem o horário já marcado que não precisa acordar tão cedo para fazer o jornal da hora porque se você não sabia quem faz o jornal da hora a equipa a equipa que faz ou que o faz vem muito cedo à estação muitos são até recolhidos como a TV Zimbo tem um departamento de transportes é o está na hora desculpa perdão muitos dos que fazem o está na hora vem em casa Zimbo muito cedo são recolhidos às três da manhã três quatro por aí então eles vêm por aqui tem que estar com energia e qual é o programa que dá energia para eles o vitrine às seis dá o vitrine então eles vêm o vitrine ficam com energia e quando vêm por aqui estão todos muito tais então leão muito obrigado sempre que nós precisarmos não vamos ter contigo porque passas de um leão que fala e para nós és sempre um leãozinho nós somos os únicos que fazemos carícias no leão e o leão não morde pronto um dia quando o leão se chatear já éramos todos bem vamos agora apertar mais alguém na parede mas desta vez não na conversa de camarim nós abrimos as nossas redes sociais para os nossos telespectadores para a nossa audiência para os nossos internautas mandarem perguntas via internet via facebook e instagram no facebook e instagram da TV Zimbo para as perguntas da internet com esta que é um rosto cá das noites de sexta-feira Naurito Mendes cai agora no Perguntas da Internet fecha hoje é dia de perguntas da net e a nossa convidada está mais do que preparada para responder a todas a Naurito Mendes uma salva de volta e sem mais demoras vamos a elas começamos já com uma pergunta que traz-nos a origem da existência da menina no mundo aonde é que ela foi nascida onde é que nasceu Naurito Mendes eu nasceu 5 de agosto de 1993 aqui em Luanda por cima é do meu dia estão a ver essa 5 de agosto sabemos que tens um menino não é gostarias de ter mais filhos sim sem dúvidas quanto? pelo menos mais 9 pode usar pelo menos mais 2 eu sempre quis ter 3 filhos mas 2 gestações ou seja um menino e gêmeas a minha mãe é gêmea então tem aí alguma probabilidade por falar em filhos além de mãe Naurito Mendes desempenha vários papéis enquanto mulher como é que tem sido esta gestão de vou dizer ser figura pública com a com a tua família não é as mães as esposas as filhas como é que tu Neurito concilias tudo? bem não é fácil confesso que não é fácil porque são vários papéis ao mesmo tempo porém eu tenho um parceiro mil e eu acho que esse apoio vindo da parte dele também ajuda a mim imenso porque o que eu não consigo fazer naturalmente posso confiar nele para fazer essa gestão eu ponho horários para tudo na minha casa vivemos assim tem hora para tudo tem hora para dormir hora para acordar hora para comer e eu acho que é assim que facilita mais viver o meu dia a dia e conseguir pôr todos os deveres no seu doido lugar e pronto e eu acho que também diminuir muito tirar um pouco a pressão que é posta sobre a mulher porque eu acho que a mulher pressiona-se tanto eu tenho que acordar cedo para cozinhar para limpar para dar banho no Liam para pôr lá creche tenho que cozinhar é muita pressão na mulher e eu acho que se tu conversares com o parceiro com quem tu vives ele entender que da mesma forma que tens que cuidar da casa também tens de sair para trabalhar e se faltar alguma coisa em casa ele já não vai exigir tanto de ti porque já há aquela conciliação eu acho que a conversa no lar acima de tudo é chave para se ter um lar assim mais leve e há equilibrado e muito mais equilibrado falar em lar cozinhar cozinho cozinho qual é que é o teu prato favorito? de cozinhar ou de comer? já agora queremos as duas respostas bem de cozinhar gosto de fazer lasanha bacalhau com natas mofete de comer de comer não só comilona eu gosto de de ar é muito difícil eu gosto de calulú gosto de gosto de várias coisas grelhados gosto de mofete gosto de bacalhau com natas gosto de lasanha gosto de coisas até me deu fome Neurito vai mas ela volta para continuar a responder às perguntas na parte 2 desta conversa foi a parte 1 com a Neurito Mendes vamos ter também a parte 2 Neurito Mendes é a apresentadora de sexta festa e há muitas queres saber há muitas perguntas que nós não colocamos como por exemplo matarem uma pergunta assim difícil e perguntar alguma coisa assim que nós preferimos não perguntar porque nós claro as perguntas têm de passar por um crivo porque quem está na internet não tem papas nos dedos deve ter papas nos dedos bem adeus dessa parte não ficamos por aqui mas antes eu estou a ouvir todos eles que estão a ouvir aqui veja só o que queremos amanhã é um adeus da nossa parte e a recomendação de hoje para os meus colegas é façam neném já viu eu só filmar o coração essa coisa toda tá pronto eu vou mandar esse recado especialmente para ti a Lípio a Lípio e a Patrícia façam já o segundo neném a Patrícia tá muito à vontade aqui na estação e manda um recado diretamente para o esposo da Ana Sinilei compra a aliança da menina a menina tá a andar sem aliança não é bom eu não gosto ninguém gosta então o esposo da Ana Sinilei compra a aliança para a menina caso ao contrário nós TVZ vamos fazer uma vaquinha e vamos comprar uma aliança porque ela tá muito à vontade e a pessoa que mais vai dar nisto é quem mais quer ver uma aliança no dedo dela que é a Catarina Cazesa que elas estão assim cúmplices a Ana é o chinesa e a Catarina Cazesa é é é é pronto ela ela é cidadana tchau tchau